Estou prestando atenção. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. E hoje nós vamos para a aula número 25 do sexto ano. O tema, o assunto da nossa aula é Mesopotâmia, os impérios. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles, apontar o contexto do surgimento dos impérios da Mesopotâmia, retomar o conceito de império, reconhecer as principais características dos impérios da Mesopotâmia, o Acádio, o Amorita ou Amorita, Assírio e Caldeu. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separe seus materiais, livro didático ou livros que vocês tenham tratando sobre o assunto, o caderno para as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Agora, com os materiais em mãos, nós podemos ir para a nossa aula. Então, lembrem-se que a Mesopotâmia, inicialmente, ela é dividida em cidades-estados. E essas cidades, elas estabeleciam relações de trocas comerciais, acordos políticos, também alianças temporárias. E à medida que essas cidades cresceram economicamente, começaram a surgir disputas por terras e também rotas comerciais. Aí, começam as guerras de conquista, tornando-se cada vez mais frequentes. E assim é que surgem os grandes impérios da região. Então, só relembrando, o que é império? Império é quando uma cidade-estado, ela toma poder por meio da guerra, principalmente, e ela vai conquistando outras cidades-estados à sua volta. Essas cidades-estado até têm certa autonomia, porque elas falam idiomas distintos, têm sua religião própria, mas elas devem respeito a um único líder que vai chamar-se imperador. Ele vai imperar por um vasto território, ok? Os principais impérios mesopotâmicos. Nós temos o primeiro império mesopotâmico, que é o Império Acádio. Nós temos o primeiro império babilônico, que é o Amorita ou Amorita, dá para falar das duas maneiras. O Império Assírio, inclusive o mais guerreiro de todos e expansionista. E temos também o Império Caldeu, ou o segundo império babilônico. Sobre o Império Acádio, ou o primeiro império mesopotâmico. Então, ele vai vigorar na Mesopotâmia por cerca de 200 anos, de 2350 a.C. a 2150 a.C. Eles tinham uma escrita cuneiforme, assim como os sumérios. Inclusive, eles assimilaram alguns costumes dos sumérios. Por isso que eles vão desenvolver uma cultura sumério-acadiana. Aprimoraram estudos astronômicos. Lembrem-se que esses povos antigos, embora não tinham equipamentos com tanta tecnologia como temos na atualidade, eles tinham, sim, a sua forma de se localizar por meio dos astros. Neste caso, o Império Acádio desenvolveu um calendário lunar, com 12 meses, divididos em semanas de 7 dias. Algo semelhante ao que vivemos hoje? Sobre o Império Amorita, o primeiro império babilônico. Então, ele iniciou em 1900 a.C. E tinha como sede a cidade da Babilônia. Já ouviram falar sobre essa cidade? Inclusive, o maior desenvolvimento do Império aconteceu durante o governo de Amurabi. Amurabi, eles conquistaram vários territórios, unificaram quase toda a Mesopotâmia, todo o território mesopotâmico. E também, Amurabi criou um conjunto de leis mais completo e, de certa forma, complexo da Antiguidade, conhecido como o Código de Amurabi. Depois que o Amurabi morreu, os sucessores dele tiveram dificuldades para manter a unidade do Império. E, no início do século XVI, a Babilônia, que era a capital do Império Amorita, ele foi conquistado por povos vindos da Ásia Menor. Sobre o Código de Amurabi, ele era baseado na lei de Italião, no princípio de Italião, do olho por olho, dente por dente. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse código. Coloquei para vocês alguns artigos que tratam do que estava no Código de Amurabi. Olha só, se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente e a casa que ele construiu cai e fere de morto o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Artigo 230. Se fere de morto o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Se mata um escravo do proprietário, ele deverá dar ao proprietário da casa escravo por escravo. Se constrói, aliás, se destrói bens, deverá indenizar tudo o que destruiu. E porque não executou solidamente a casa por ele construída, assim que essa é abatida, ele deverá refazer a sua custa a casa abatida. O que isso quer dizer? O que dá para entender do Código de Amurabi? A punição é a mesma do crime cometido. Mas até que ponto era um crime a construção de uma casa que depois venha a cair? Será que era levado em consideração o clima? Será que era levado em consideração aspectos, fenômenos da natureza? Então, até que ponto o Código de Amurabi era realmente justo? Essa história do olho por olho, dente por dente. Matou o filho, morre o filho. Matou a pessoa, morre quem construiu. Matou o dono da casa, morre quem construiu. Então, neste sentido, é bastante completo, mas complexo. Até que ponto era justo? Porém, era o que se tinha naquele momento e seguia-se fielmente esse conjunto de leis. Um dos primeiros da antiguidade. Depois, nós temos o Código de Leis, as leis romanas, o direito romano, que será tão completo que até hoje ele é utilizado na construção de algumas leis. Ok? Continuamos. Sobre o Império Assírio. A principal cidade-estado desse Império era Assur. Como eu falei anteriormente, foi o Império mais militarizado e expansionista da Mesopotâmia. Ou seja, por meio da guerra, conquistaram muitas terras. No século IX a.C., esses domínios se estendiam desde o Egito até o Golfo Pérsico. Devido à grande extensão, então eram muitas terras, o Império não conseguia controlar as revoltas que aconteciam dentro desses territórios. E por meio dessas brigas, elas, de certa forma, foram enfraquecendo o poder dentro do Império Assírio. No final do século VII a.C., as cidades assírias foram conquistadas pelos caldeus, ou os novos babilônicos. Agora, sobre o Império Caldeu, nós falaremos na sequência. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma das maiores construções da Antiguidade, os Jardins Suspensos da Babilônia. Trata-se, então, de uma das sete maravilhas do mundo antigo. Localizado às margens do rio Eufrates, lembrem-se, um dos principais rios da Mesopotâmia, assim como o rio Tigre. Ele foi um dos principais centros arquitetônicos e religiosos da história. Já ouviram falar também dos Jardins Suspensos da Babilônia? Onde será que vocês já ouviram falar sobre? Sobre o Império Caldeu, agora sim, ou o Segundo Império Babilônico. Os caldeus localizavam-se, então, na região da Caldeia, que era o sul da Mesopotâmia. Tinha uma origem semita e lideraram a libertação da Babilônia do domínio dos assírios. O Império surgiu ali por volta do século VII a.C. E o rei com maior destaque desse Império foi Nabucodonosor II. Pois foi no Império dele, no reinado dele, que o Império atingiu maior extensão. Conquistou o maior número de terras. E a Babilônia, nesse momento, torna-se um centro comercial. Falando um pouquinho sobre esse Império, como que foi o fim? Ele teve, de certa forma, pouca duração, curta duração. E com a morte desse rei importante, Nabucodonosor, seguiu-se uma disputa pelo trono. Percebam que o enfraquecimento desses Impérios dá-se justamente pela disputa de poder entre as pessoas, os sucessores de reis imponentes. Seguiu-se, então, essa disputa que acontece o enfraquecimento do Império. Então, no ano de 539 a.C., a cidade da Babilônia, ela é conquistada pelos persas. Um povo também de origem semita e de grande poder bélico, poder de guerra. Estudaremos nas próximas aulas. Já estou dando spoiler. Na próxima aula, nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre as sociedades antigas do Oriente. Nós vamos conhecer especificamente sobre os hebreus. Hebreus que são antepassados dos judeus. Agora, nós vamos para a atividade dessa aula, que tem por objetivo revisar o assunto estudado, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas no decorrer deste ano. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima e tchau!